Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 9 de agosto. Começa na Serra Gaúcha a edição 52 do Festival de Cinema de Gramado. Conheça as casas temporárias que serão entregues pelo governo gaúcho às famílias desabrigadas pelas enchentes no estado. 30 anos sem o mestre Berê Camargo. Veja uma homenagem a um dos mais importantes artistas brasileiros. E tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. E abrimos esta edição indo direto lá para a Serra Gaúcha, onde está acontecendo hoje, começando hoje, a 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E para saber quais as principais atrações deste fim de semana, nós vamos falar ao vivo com a repórter Patrícia Salvadori, que está lá no Tapete Vermelho. E como é que está o movimento e o frio por aí, Pat? Boa noite! Boa noite, Dalva! Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. Vamos pensar assim, o frio aqui está melhor para reagir de casaco do que de cropped. Mas assim, frio, gramado, festival, tudo primo sempre acontece. Então a gente está segurando essa onda aqui em nome do 52º Festival de Cinema de Gramado, que está começando agora. Já vai começar o filme de abertura, o Motordestino, do Carinha e Nuz. A equipe está ainda no Tapete Vermelho, dando entrevistas para a imprensa. E a gente aqui da TVE vai estar aqui de hoje até sábado da semana que vem, que é o grande dia da entrega dos quequitos. Tem uma semana toda de atividades, de filmes, de mostras, de longas nacionais, de longas gaúchas, de longas documentais, os curtas nacionais vão passar na TV. Mas a gente também tem, nesse fim de semana, a exibição e a entrega do Prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curta. São as curtas-metragens produzidas aqui no Estado. Tem muita coisa para acontecer. E aqui eu estou recebendo o Marcos Santuário, que é o curador dos longas nacionais, que esse ano são sete filmes que estão concorrendo aos prêmios principais, nas principais categorias. Então, Marcos, boa noite. Nosso encontro de sempre aqui já com o start do Festival de Cinema. Quero te dizer que a primeira vez que eu entrevistei o Rubens Edvaldo Filho, eu estava toda me achando. Eu fiz uma pergunta para ele que eu achava que era incrível. Tipo assim, Rubens, tu acha que os filmes são a nossa melhor relação com a ficção? Ele, com a ficção? Não, o filme é realidade. Então, quero te devolver esse questionamento, como os filmes ajudam a pensar a não ficção, a pensar a nossa realidade. Que legal, Patrícia, é um prazer estar aqui com a audiência toda. Que legal tu lembrar do Rubens, porque em 2012 eu comecei a curadoria do festival com ele e com o José Wilker. E foi uma amizade que só cresceu. E esse ponto que tu toca é um ponto de discussões que a gente sempre teve sobre até que ponto o cinema é realidade ou é fantasia. Na verdade, o cinema pode ser tudo isso. A gente selecionou nesse ano, o Caio Blatt, que é o meu colega desses dois últimos anos de curadoria, o que nós consideramos os sete filmes em ficção e os cinco documentários que dão uma ideia de qual é a realidade que os realizadores e as realizadoras estão interessados em mostrar do Brasil. Então, a gente tem uma temática muito variada, a gente tem talentos surgindo na direção, a gente tem talentos que são já conhecidos e tem aí narrativas que vão ser muito envolventes e vão dar trabalho para o júri, seguramente. Também, esse é o papel também que lhes cabe. E, Marcos, a questão do gênero de filme, o ano passado, o filme que ganhou mais prêmios e o prêmio principal foi o Mussum, que é um filme de comédia. Esse ano, eu não sei se tem comédia, talvez o filme da Ana Mulaert, é uma comédia um pouco diferente. Então, olha o papel do gênero, até porque a gente também tem o Western, tem o Western que também não é um gênero típico feito no Brasil, então fala um pouquinho. É, a gente sempre tem buscado, assim, dar visibilidade para gêneros que não são muito vistos no cinema brasileiro. A gente já trouxe terror aqui para o Festival de Gramado, a gente está trazendo agora um Western brasileiro, com tons brasileiros, mas que lembra também os grandes filmes italianos e até o cinema de Hollywood em algum momento, mas isso com a pitada da cultura brasileira. E aí é disso que se trata, né? Trabalhar esses gêneros, inclusive é comédia. Hoje a gente sabe que as maiores bilheterias, se não no Brasil, ainda são as comédias. Agora, a comédia, ela não precisa só fazer rir, ela pode fazer pensar. E a Ana Mulaert traz aí uma comédia dramática que faz uma inversão de gêneros, é uma brincadeira, mas que é uma brincadeira reflexiva, né? É importante sobre os gêneros. Então, essa é uma das temáticas que permeia o Festival. Não existe uma única temática e não existe um único gênero. E esse é o primeiro filme que vai ser exibido na Mostra Competitiva amanhã, né? E o segundo, que vai ser exibido domingo, é a parte 2 do filme Estômago, né? Do Marco Jorge. E já houve uma parte 2 de algum outro filme exibido aqui em Gramado? Assim, na tua gestão de curador? Não, na verdade, não. Na verdade, esse... O Estômago 2, ele inaugura essa possibilidade. E a gente estava muito desejoso de tê-lo realmente aqui. Porque o Estômago, o primeiro filme, foi um sucesso brasileiro, internacional, inclusive eu acompanhei o filme com a carreira internacional. E agora o Marco Jorge vem com a sequência esperadíssima nesse filme. E nada melhor do que estrear ele em Gramado. Também tem tons de comédia, mas é esse ponto que o cinema brasileiro tem que aprender muito com o cinema argentino. Comédias inteligentes, roteiros inteligentes, histórias que são reais de vida e que cativam as pessoas e levam ao cinema. E é isso que a gente quer. Então, que tenha um festival incrível aí pra ti, pra todo mundo que está aí agora também aproveitando a parte festiva, né? E aí daqui a pouquinho vem o júri mesmo, né? Hoje a gente começa com o único filme brasileiro que esteve no Cannes, na Palma de Ouro, desse ano, que é também um filme super esperado. E a gente depois encerra mais na sexta-feira com o docudrama do Jorge Furtado e de Asmin Tainá, mostrando a potência do cinema brasileiro, feito no Rio Grande do Sul. Então, tem filme pra todo mundo. Muito obrigada, Marcos Santuário, curador do 52º Festival de Cinema de Gramado. Até mais. Então, a gente vai seguir por aqui. Por hora, devolva aí pro estúdio, Dalva. Muito obrigada, Pathy, trazendo as informações do Festival de Cinema de Gramado que está começando por lá. A gente tem algumas imagens também pra mostrar um pouquinho dos bastidores de hoje, né? Inclusive, a Orquestra de Gramado tocou por lá pra fazer essa abertura do festival. Tem imagens pra gente? Aí, a imagem da orquestra abrindo o festival que vai até o fim de semana que vem, trazendo o melhor do nosso cinema, mostras competitivas, muitas homenagens também a grandes nomes do cinema. tapete vermelho, o Palácio dos Festivais. Agora sim, ali a Rua Coberta, né? Que leva até o Palácio dos Festivais, lá em Gramado. Antes você viu também a equipe do filme Motel Destino, que chegou por lá, vai ser o longa de abertura. Aí, o Palácio dos Festivais. E a gente vai acompanhando toda essa programação com a nossa equipe que segue lá na Serra pra trazer as informações ao vivo ao longo da semana. Então, acompanhe com a gente aqui no Redação TVE e também no Estação Cultura. Como você viu, tá fazendo muito frio lá na Serra, aliás, no estado inteiro, né? E apesar do sol aparecer, o final de semana também vai ser gelado. Confira a previsão do tempo. O sábado vai ter predomínio de sol e poucas nuvens no estado. Um sistema de alta pressão combinado com o ar polar afasta a umidade e faz muito frio. O dia deve começar com geada no centro, no sul e nas regiões de fronteira. Já na Serra, onde ainda pode chuviscar, tem chance de neve tanto na noite de sábado quanto na de domingo. E as temperaturas ficam muito baixas. Em Porto Alegre, variação de 8 a 14 graus. Mínima de apenas 4 e máxima de 11 em Canguçu. E frio de 3 a 15 graus em Alegrete. E a Defesa Civil confirmou hoje mais um óbito provocado pelas enchentes de maio. É de um morador da cidade de Marques de Souza, que não constava na lista de desaparecidos. Com isso, subiu para 183 o total de pessoas que perderam a vida na tragédia. Já o número de desaparecidos caiu de 29 para 28 porque uma morte havia sido contabilizada duas vezes anteriormente. E na próxima segunda-feira, serão entregues em Encantado, no Vale do Taquari, as primeiras 30 das 500 casas temporárias para famílias que perderam as moradias nas enchentes de maio. As próximas cidades atendidas serão Estrela, Cruzeiro do Sul, Triunfo, Eldorado do Sul, Lajeado e Arroio do Meio. O governo do estado escolheu o modelo de casas modulares e transportáveis em função da maior rapidez de fabricação, qualidade e durabilidade. A repórter Simone Feultes foi a Ivoti conhecer a indústria que está produzindo essas moradias. Aqui nem chuva nem vento atrasa a obra. São casas construídas dentro da indústria. Além disso, os materiais, processos e modelo de gerenciamento têm uma inspiração de eficiência. Que é a indústria automotiva para criar processos padronizados e que a gente tenha qualidade, velocidade e segurança no processo. A empresa tem mais de 50 anos de experiência entregando escolas, unidades de saúde, de presídios, clínicas e casas, todos no sistema modular. O contrato com o Estado foi no valor de R$ 66,7 milhões. Serão 500 casas temporárias, mas que atendem todas as normas técnicas e poderiam até ser definitivas. Elas são temporárias porque é uma estratégia do governo colocar as pessoas nestas casas para poder depois irem para os locais definitivos. Mas elas são casas que têm um alto padrão de qualidade, durabilidade. O aço, né, ele é todo galvanizado a fogo, que é um processo de colocação de zinco. Isso dá super garantia, uma extra garantia contra a corrosão. E tem um componente a mais. Fazer parte da reconstrução da vida de gaúchos atingidos pelas enchentes é orgulho para cada funcionário aqui. Alguns deles, como o Gilberto, que é de Canoas, e o Davis, que é venezuelano e mora em Novo Hamburgo, também tiveram perdas pela força das águas. Perdi tudo. O água largou a casa e estou trabalhando com dedicação. É uma alegria ajudar outras pessoas. Hoje eu falo com emoção assim que, graças a Deus, eu tenho a minha família dentro de casa, meu filho, minha esposa. A gente está fazendo um baita trabalho dentro da empresa para desenvolver um produto melhor para que as pessoas consigam se sentir um pouco mais, melhor acolhidas depois de tanta perca. Cada um tem uma função para entregar a casa pronta. A estrutura é montada em aço, mas as paredes têm camadas com lã de vidro para o conforto acústico e térmico. Tem uma atenuação muito grande desse calor e desse frio, fazendo, inclusive, com que as pessoas usem muito menos ar-condicionado, gerando também melhorias até para o meio ambiente porque a casa tem uma redução dessa variação em relação à temperatura esfera. Por dentro da parede passa toda a tubulação de água, esgoto e luz elétrica. Geralmente, a gente vê nas casas aqueles disjuntores simples, um só para iluminação de 10, né? Aqui a gente tem uma distribuição bem amplia. A gente tem para a tomada da sala tem um disjuntor, para a tomada da cozinha tem um disjuntor. formos também o DPS que dá a proteção contra choques atmosféricos que são tormentas elétricas e um aterramento. Aqui a casinha vem tudo equipadinho para a família se sentir bem acolhida. A empresa tem uma casa modelo. Nas cidades, as prefeituras preparam os terrenos com a infraestrutura, também encanamento e eletricidade. Já as casas chegam inteirinhas, prontas e aí é só preciso montar os móveis. Ao todo, serão 500 casas como essa e as primeiras 30 já estão instaladas. Os caminhões chegam levando as casas. Em Encantado, no Vale do Taquari, elas foram montadas em dois terrenos. E assim, será também Estrela, próximo local onde a indústria começa a montagem na próxima semana e depois, mais cinco cidades. A gente manda sempre na primeira carga uma bandeira do Rio Grande pendurada, uma faixa força Rio Grande e isso deixa todo mundo emocionado porque é um trabalho que vai dar dignidade para as pessoas, dignidade para o ser humano para ele ter a sua casa. É uma casa para pessoas que passaram dificuldade e a gente tem feito com muito amor e com máxima dedicação para ficar com alta qualidade. Está muito bonito, muito legal conhecer como são feitas essas casas temporárias. E agora a gente faz um breve intervalo na volta, vamos falar sobre os 30 anos sem Iberê Camargo e tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Em Porto Alegre, uma sexta-feira nublada e fria. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve declínio na casa dos 12 graus. Estamos de volta com uma homenagem a um dos grandes artistas brasileiros, Iberê Camargo faleceu há três décadas, deixando um vasto acervo entre pinturas, gravuras e desenhos, além de conhecimento e inspiração para essa e para as futuras gerações. No fundo, o homem é um animal que não é aquele gato, não tem diferença, é exatamente aquele gato. É carne, sangue, é um bicho. Mas tem esse algo mais, e esse algo mais exige essa coisa, a arte, a música, que ele não exige. não me consta que o gato esteja procurando pintura, não, os outros animais, não. Então, esse mais. Faz 30 anos que ele deu sua última pincelada. Os amigos contam que fez arte até o fim, arte que vai ficar para a eternidade. Ele deixa uma obra enorme, deixou todo esse legado, enfim, o ateliê de gravura também, que ainda continua utilizando a prensa que era dele, a fundação mesmo, criar aquele prédio ali, tudo em função dele. Então, o Iberê, ele continua vivo e o bom da arte é isso, ela fica para sempre. Um dos grandes mestres da arte brasileira, Iberê Camargo, teve uma vida de muita produção marcada por rigor e sensibilidade. Nascido em Restinga Seca, viveu em Porto Alegre, onde conheceu a esposa Maria, graduada em Belas Artes e no Rio de Janeiro. E foi em solo carioca que passou boa parte da vida. Buscou aprimoramento na Europa nos anos 40 e de volta ao Brasil desenvolveu um dos temas mais recorrentes na sua pintura, os carretéis, objetos que fizeram parte da sua infância. Ao longo dos anos, foram inúmeras exposições e prêmios. César Prestes foi marchão e amigo do pintor e conta que ele não gostava de encomendas, mas acabava aceitando, preocupado com o futuro da esposa quando ele não fosse mais vivo. Chegou uma pessoa para encomendar um retrato, uma pintura, e disse, eu quero que fique parecida comigo. Ele me olhou, fez igual ao modelo. Ai, que lindo, agora vou fazer o Iberê Camargo. Ele fez o Iberê Camargo e ficou, e também com todos os traços, mas com a força, com aquela pincelada, aquela massa, aquela coisa toda. No bairro Nonoai, em Porto Alegre, Iberê Camargo viveu os últimos anos da sua vida. A casa com ateliê nos fundos foi uma encomenda dele ao arquiteto Emil Berede, que considerou o local ideal para a criação e preservação de obras de arte. Hoje, ela pertence à fundação e é utilizada para a residência artística. Na capital gaúcha, o artista contratou Eduardo Resbarte como seu assistente. Ele acabou se tornando um filho para a Iberê e Maria. Eu preparava as matrizes de cobre, deixava sobre a mesa, e ele, olhando o modelo, desenhava, removendo o verniz, pegava essas matrizes, trazia aqui para baixo, uma ateliê lá em cima de pintura, e eu fazia as gravações nas matrizes, dava o tempo de gravação de astro. Tirava as provas, as cópias já, daí ele descia, já via isso, então era assim, era uma troca, eu com a parte técnica e ele com a criação. Ali, no ateliê, nasceram séries importantes como Os Ciclistas e As Idiotas. A série que é onde aparece o personagem que fica sentada com a imobilidade, idiotia no sentido disso, as coisas estavam acontecendo no Brasil, que era a época do plano Collor, então estavam acontecendo muitas coisas ruins mesmo para o Brasil, o Brasil não estava crescendo, então ele fazia essa pessoa parada, inerte, sem ação. Então era isso, até ele recortou uma idiota, colou em cima do Brasil e botou minha gente, que era uma expressão que era do presidente da época. E é isso, o Iberê, ele era um pintor, ele dizia, um pintor de ofícios, e político, o Iberê era um homem que sempre lutou, não só por ele, mas lutou por uma classe geral, não só de artista, mas pelo brasileiro mesmo. A gente apitava ele de maestro, o maestro da arte brasileira, porque ele era um cara que se preocupava com o mercado, com os artistas, com o país, ele era um cara muito atuante, muito forte politicamente e culturalmente, então ele ajudava muito jovem artista, os jovens procuravam com ele, não tinham material, ele dava um desenho para vender, comprar material para o seu trabalho, seja pintura, gravura, enfim, então era de uma generosidade fantástica. César teve papel fundamental na construção do prédio da Fundação Iberê, é lá que fica o ateliê de gravura, hoje coordenado pelo Eduardo, que ainda utiliza a prensa do mestre. Também na sede, o público pode apreciar as obras do artista que estão em exposição até novembro na Mostra Iberê e o Margues, Trajetórias e Encontros, e assim a memória de Iberê é preservada e divulgada. Grande mestre! E agora a gente traz algumas dicas de programação para esse fim de semana que vai ter muita música dos mais variados estilos. Chegou a hora de conferir a nossa agenda. No Bar do Alexandre, em Porto Alegre, logo mais às sete da noite, quem se apresenta é o conjunto Pata de Elefante. No repertório, o rock instrumental dos cinco discos do grupo. Um trabalho consolidado em mais de 20 anos de trajetória. Também com duas décadas de estrada, a Jazz Gig é atração no Odeon Snack Bar, centro histórico da capital. A banda se apresenta com formação original e o show, que começa nesta sexta, às nove da noite, reúne clássicos do jazz e da música brasileira. Hoje às nove da noite ainda tem os cupinchas no Insano Pub. O grupo se define como uma banda de rock e pop rock visceral, vibrante e elegantemente brega. Os artistas vão interpretar sucessos dos anos 80 e 90. O Clube da Esquina Tributo faz show para colaborar com a reconstrução do Gravador Pub, casa do quarto distrito de Porto Alegre atingida pelas enchentes. Lá, os músicos sobem ao palco junto com o Woodstall Duo e a banda Yellow Dog. O encontro acontece neste sábado às oito da noite. Já Matheus Sunhe é a atração do Matita Perê. Ele se apresenta com a banda Condomínio. Vai tocar MPB, pop e composições próprias amanhã às nove da noite. Respeito é herança E o guitarrista Kiko Loureiro celebra 35 anos de carreira no Bar Opinião domingo às oito da noite. Ele faz um show inédito da nova turnê solo. No repertório, músicas do trabalho individual, clássicos do Angra e do Megadeth. A doação de alimentos garante descontos nos ingressos. E é com o Kiko Loureiro que nós encerramos a edição de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos segunda-feira às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Ótimo fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.